Fala aí galera, beleza? More Xbox no Arcon trazendo mais vídeos para vocês Bom galera, xgeeks na área Hoje estou trazendo aqui a C Origins Assassin's Creed Origins Já tem o vídeo dele aí no canal Porém não era 4K E hoje eu estou gravando ele a 4K aqui Para vocês verem o tanto que tem de gráfico esse game Bom, eu sou muito fã da série Assassin's Creed Então eu fico meio suspeito em falar Porém é muito bom mesmo o game Os gráficos são totalmente fora do comum Eu gostei muito E vou trazer aqui um pouco do game E falar um pouco para vocês dele, tá bom? Antes de começarmos aí Quem for novo no canal Por favor se inscreve aí Dá uma força para nós aí Vamos estar trazendo diversas coisas para vocês Gameplay Review Detonado Se alguém precisar de detonado Conquista Prêmios Vamos trazer prêmios também Logo logo o site vai estar no ar Agora aí a gente vai fazer aí umas premiações legais Então, por favor Quem não é inscrito ainda se inscreve E quem já é inscrito Muito obrigado pelo apoio Dá aquele like para nós lá Sempre estaremos aqui lembrando de vocês Se tiver algum jogo que vocês queiram jogar aí Que a gente jogue Fala para nós aí Que a gente grava aqui Mostra para vocês Se tiver alguma dúvida De passar algum tutorial Alguma coisa aí Vocês dão um toque para nós Que a gente vai trazer aqui para vocês Beleza? Bom galera Deixa eu falar um pouco desse escudo Que eu estou aqui E dessa espada Essa espada e esse escudo aqui Eu ganhei numa missão Que missão foi essa? Uma missão Que a Ubisoft e a Square Enix Fizeram uma parceria Entre o Assassin's Creed E o Final Fantasy XV Tem uma missão Que você vai numa tumba E salva um personagem do Final Fantasy E aí um outro personagem Que eu não sei o nome deles Vem buscar ele E leva ele embora E deixa aqui o escudo E a espada Para mim de presente Está vendo? Então essa espada e esse escudo aqui É uma parceria aí Com o Final Fantasy E eu também tenho Um chocobo cara Que veio aí Que eu consegui ganhar um chocobo Que eu vou chamar aqui Para vocês verem Olha lá Eu tenho um chocobo também Do Final Fantasy Que eu ganhei também aqui Então eu jogo com ele Por quê? Porque se vocês olharem aqui Todos os equipamentos em dourado São lendários Então tem uma conquista Aqui no Assassin's Creed Que você tem que deixar Tudo dourado aqui Para ganhar Todo equipamento lendário E o chocobo é lendário E eu gosto dele também Porque eu sou fã também Do Final Fantasy Então eu estou jogando aqui Com ele Para dar aquela curtida Aquela brincadeirinha legal Deixa eu mostrar para vocês aqui O gráfico dessa água aqui Com 4K para vocês Cara eu acho que Esse jogo superou tudo Tudo, tudo Todos os Assassin's Creed Dá uma olhada É muito perfeito É muito perfeito mesmo Nossa Eu jogo muito esse jogo Eu sou Fãzaço dele É muito legal mesmo O game Está muito bom Eu gosto também muito Do Black Flag Para quem conhece Bastante a série Eu conheço a história inteira Se vocês quiserem Que eu posto vídeos Com a história Dos Assassin's Creed E vocês Deixem lá no comentário Por favor Que eu vou estar fazendo A história deles Aí para vocês Beleza Temos a Senu Que é a nossa águia aqui Então quando você segura O LT Ela foca Então aqui eu tenho Um carregamento Aqui Alguém trabalhando aqui Pegando um carregamento Eu tenho aqui O couro Esse é couro duro Tem um view ali Mais couro duro aqui Para que eu tenho que pegar Esse couro Essas peles aqui Porque aqui Galera Equipamentos Aqui para evoluir Essas coisas Você precisa daquilo Está vendo Materiais necessários Para mim eu vou evoluir Essas eu preciso Só mais alguns couro Duro Entendeu Essas que estão em dourado Eu já evolui inteira Só faltam essas aqui Para mim Eu estou melhorando Aqui o escudo Por causa Da vida O escudo aumenta a vida Aqui Vamos ver onde está Aquele monte Aqui Vários crocodilos Os level dele em cima Vamos pegar eles Para vocês dão Olha Galera No total Eu devo ter feito Umas 40 e poucas missões E eu fiz 5 Só a principal Porque eu gosto muito Do jogo Então E a principal Minha Está no level 12 Eu estou no level 28 Então eu evolui Muito Já me viram Arc flash É um tiro só Que é nível barco Mais um Cadê? Olha lá Ele ali também Abri na boca Já vai rodar Rodou Vou botar Minha espécie Daí eles deixam as peles Aqui Você só vê Isso aqui Olha Tem mais Vivo aqui Vamos matar ele Beleza Vai aumentar Aqui Olha Já aumentou Olha lá Já tem o couro duro Eu preciso de Pele Pele macia E se não me engano Aquela outra pele É de De onça Leão Essas coisas E aí você vai fazendo isso Vai chamando A Senu A Senu mostra Os objetivos As coisas Para você E agora Quando você Sobe naquele Viewpoint Que é para você Reconhecer o mapa Não é para o assassino Não é para o bike Na verdade Quem vai ficar sabendo Das coisas Onde está as coisas É o Senu Tanto que se você Chegar numa área Que você nunca viu Nenhum point Que você nunca pegou Nenhuma torre Nada escalada Lá que você faz A Senu some Já escreve Senu Indisponível Entendeu? Então Você tem que sempre Estar olhando isso aí É Vamos ver Que tem para cá Aqui Aí tem A loja de cavalo Sem o ferreiro Tem a loja As tecelã E aí tem várias Coisas Que eu não sei fazer Ó Vamos pegar Esse cavalo Aqui Eu vou deitar Esse aqui Na flecha Esse cavalo É muito bom Ali pelo jeito Que extraia um inimigo Ou escapar Então Vamos pegar Esse cavalo Vamos atrás Deles Correram Quero fumar Vamos pegar Vamos pegar eles Vamos pegar Corre 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 Cavalo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se acerta O daqui Opa Headshot De a flecha Distraia o inimigo Vou escapar Vou atrás Daquele Aquele ali É o topo de carregamento Mais um aqui Cadê ele? Sumiu? Deixa ele vir Ah, ele está tirando ainda Não, ele está lá Ele está Eita 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 Ele vai voltar É, tinha ferro aqui Só Carregamento bem Infrajud Tem Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que temos aqui O cara fugiu Ele foi pedir ajuda Aquele manezão Vamos ver Está viajando Vai morrer daqui Opa Errei Nossa Que longa distância Que eu acertei Meu Deus do céu Isso aqui é Legolas Aqui Deixar um premio Para nós Vamos pegar Um escudo velho Daí se você quiser Você vende Seus equipamentos Ou se não Você desmonta Eu aconselho Você desmontar Porque ele te dá Itens Está vendo? Olha lá Bronze Se você vender Você não vai pegar Muito dinheiro E também Você não vai ter Itens depois Para estar evoluindo E melhorando As suas armas Entendeu? Aqui a árvore De habilidades Tanto como caçador Como vidente E como guerreiro Eu evoluí mais Essas duas áreas Aqui E depois eu vou evoluindo Vou terminar Guerreiro Vidente E caçador Bom galera É isso aí Eu agradeço Pela atenção de todos Por estarem assistindo o vídeo Dá aquele like Para nós Se inscreva no canal Logo logo Terá o nosso site Para vocês Com notícias E por favor galera Quem não é inscrito Se inscreva E fiquem ligados Porque logo logo Vai ter sorteio Aí Beleza Valeu galera Um abraço More Xbox Mais conteúdos Valeu Like if you enjoyed this video Let us know what your tickets comment below And subscribe for more See you next time E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.